Galera, olha o tamanho da criança que a gente vai usar hoje Gigante né, 60 gramas só, só 60 gramas, dá pra matar o peixe na pedraza se eu quiser Isso aqui é isso que é a mais cara que eu vou usar Eu espero que pegue peixe, senão eu vou reclamar pro fabricante hein Vamos lá galera, vamos lá Olha, um beijo, um beijo Cara, um beijo enorme aqui, um beijo enorme, foi a sério Enorme, enorme, enorme Nossa velho, veio um beijo enorme atrás da isca Fica aqui Franciele, tô falando, não pegou Vem aqui do lado, quase pegou Quase, quase, quase 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. agora vamos soltar você vamos soltar você bruto de lance bruto, bruto, bruto vira lá vira vira tá mais um tá mais um embora olha cara água limpinha, limpinha, limpinha foi o que foi galera foi o que foi troféu tinha que pegar o botinho mesmo galera do jeito que jogava como tá muito próximo, acho que passa muita gente o peixe fica muito, muito receoso pra atacar, ele vem pra cima com tudo mas ainda acaba não pegando agora quando você vai afastado as peixes não tem a pressão de pesca né, fica mais fácil de pegar o bicho aí galera a isquinha mais cara que eu já usei até hoje e funciona chama muito peixe galera chama muito peixe 60 gramas 60 graminhas tem isso aqui e é uma facada no peixe mas é meu, vale a pena chama peixe é isso que eu indico tamo junto galera tamo junto sempre aquele abraço galera eu vou dar uma dica aí pro pessoal que tá começando apesar que galera aí que tá vendo o vídeo que tá começando, tem muita gente que comenta nos vídeos algumas coisas bem bacanas aí alguns comentários que ajudam muito bastante dica legal da galera que tem muita gente fera mesmo na pescaria que acompanha o canal mas assim quando eu uso qualquer tipo de isca inclusive essa aqui eu tento imaginar o que o peixe vê né o que ele veria quando essa isca da maneira que ela trabalha na água e tudo mais eu acredito que essa isca aqui da forma que ela trabalha deve até jogar aqui perto pra vocês verem ó eu imagino que essa isca aqui ela eles enxerguem ela como se fosse um esquilo ou um rato alguma coisa do gênero ou algum inseto grande né que cai na água ou que nada na água e geralmente esse tipo de inseto ou animal cara não sei nem se tem inseto desse tamanho aqui no Japão não duvido não mas assim qual é um animal que tem esse tamanho assim eu imagino um esquilo um rato algo do gênero e geralmente esses animais eles caem da água de cima de uma árvore ou eles nadam do barranco pra direção que eles precisam chegar então eu costumo geralmente arremessar embaixo dessas árvores e próximo quanto mais próximo do barranco melhor próximo de galhos igual que tá lá na frente ó galhos embaixo da água eles gostam de ficar embaixo de galho então eu jogo atrás do galho e vem recolhendo pra passar por cima entendeu embaixo de árvore e próximo do do barranco eu acho que é o ideal é o que eu indicaria pra vocês beleza e acompanha a galera que comenta aí nos vídeos porque todo mundo aprende junto esse canal aqui não tem nenhum profissa não é todo mundo se ajudando beleza